Eu venho da cidade de Goiás, chamada Valparaíso. Olha, é um mercado que teve um crescimento muito grande agora com essa pandemia e eu acho que ainda vai crescer mais ainda, porque realmente a questão principalmente do MTB lá na nossa região está muito forte, bem procurado, uma perspectiva boa de futuro. Bom, eu escolhi a mecânica de bicicleta como uma porta de entrada para abrir um negócio, abrir uma loja, para que a gente consiga oferecer um trabalho e produtos de qualidade lá na minha região. A escola Parque Tu, ela tem uma fama muito grande. Hoje quem quer fazer um curso de formação no sentido de mecânica para bicicleta acho que é o lugar certo de se procurar. Fantástica a escola, professores qualificados, extremamente qualificados, os colegas de turma também, comungando o mesmo pensamento da gente que é se formar, se qualificar e a estrutura da escola também, eu vou te falar. É show de bola. Está de parabéns, realmente tive a oportunidade de estar fazendo esse curso com excelência de qualidade. Para falar a verdade, eu não tinha esse conhecimento. A gente, como pedala, a gente sempre ouve falar uma coisa, arruma um negocinho ou outro, mas na hora que a gente vai e faz o curso, realmente a gente vê que é totalmente diferente. Eu acho que seria muito bacana, pelo menos, o ciclista fizesse um curso básico, mesmo que seja EAD, para adquirir o conhecimento básico, para se socorrer, caso precisar ir em um pedal, ficar no prego, como diz lá na minha região, ninguém quer, né? E sem dúvida nenhuma que a gente tenha essa oportunidade de estar adquirindo esse conhecimento para, se acaso precisar, a gente sabe o que fazer. O curso, ele deu total qualificação e confiança também para que a gente comece a exercer uma profissão aí, um empreendimento, um negócio, sabendo aquilo que está fazendo, porque hoje a gente sabe que existe N bicicletas, né? Bikes no mercado, no uso do dia a dia. E esse curso nos trouxe um know-how, um aprendizado muito grande nesse sentido. Bicicleta sempre estava envolvido na minha vida desde criança. Um dos primeiros presentes que eu ganhei, do meu pai e da minha mãe. Sempre gostei de pedalar. Por questões profissionais, parei por um tempo. Por necessidade médica, inclusive, né? De saúde, eu fui aconselhado a voltar, né? Estar pedalando. Depois que eu experimentei, reviciei, né? Principalmente no MTB, que me proporciona não só saúde física, mas saúde mental também, qualidade de vida. Enfim, eu acho que é um mercado muito promissor. Quem está procurando a qualidade de vida, pratique esporte, tente aí dar uma volta de bicicleta, que eu tenho certeza absoluta que vão adorar. Falando, assim, de ciclista para ciclista, eu costumo dizer para os amigos, para a família, que a gente volta a ser criança. Aquela brincadeira com os colegas, aquela questão de chegar a um objetivo, de superação, de bem-estar. Então a gente volta a ser criança, a gente brinca, a gente sorri. Aquelas brincadeiras que a gente fazia quando era criança, então é mais um estímulo aí também, para a gente estar sempre pedalando aí pelas trilhas. Ah, me deram total apoio, porque eles souberam, eles foram testemunhas da transformação que o ciclismo fez na minha saúde, né? Na minha saúde física e mental. Então foi apoio total, com certeza, quando eu chegar em casa, mostrar o certificado. A gente que vem de longe, todos vão gostar muito, vão apoiar. E quem sabe também não possa vir também fazer os cursos, né? Para que eles consigam também desenvolver nesse sentido. Digo que as pessoas precisam acreditar nos seus sonhos. Eu estou apostando que eu vou fazer o que eu gosto e viver do que eu gosto. Que apostem, que somem suas forças naquilo que dá um prazer, que te traz felicidade e que possa fazer do seu dever um prazer também. E fazer com que esses sonhos se realizem. Tchau.